Um caso chocante de violência agora. Daniela Calçavara. Uma mulher matou o engenho depois que o homem fez ameaças. Mas estava fazendo ameaça a ela, a filha. Essa história é bem confusa, Dani. Ele foi até a casa da ex-namorada, Rivaroli, fazer ameaças à moça. Disse que ela seria morta e chegou a conseguir até pegar. Essa moça aí dentro de casa, quando a mãe viu, ela então correu e foi com um facão para cima desse jovem. Um jovem de 22 anos, a ex-namorada de 21, um casal bastante novo, né? E a mãe, quando viu ali que ele estava tentando levar a filha de casa, ela foi para cima dele com um facão, desferiu vários golpes e fugiu do local. A polícia militar, a princípio, foi acionada por conta da agressão. E aí, quando os policiais chegaram no local, viram a situação, já chamaram o SEAT e os socorristas chegaram rapidamente, mas apenas confirmaram o óbito desse rapaz e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Londrina. A ex-namorada, ela foi agredida, né? No meio dessa confusão e tinha algumas escoriações, principalmente no rosto, mas recebeu ali um primeiro atendimento do SEAT e recusou o encaminhamento para o hospital. Agora, Rivaroli, é descobrir o paradeiro da mãe, porque vai responder por esse crime, Riva.